Olá, florzinhas! Tudo bem? Então, eu estou de volta! Êêê! Meninas, primeiro eu quero pedir desculpa, desculpa, desculpa mesmo o sumiço aqui no canal. Eu estou basicamente um mês e alguns dias longe do canal. Como algumas meninas já sabem, quem me segue nas minhas redes sociais já sabe que eu mudei de apartamento e tal. Então, eu fiquei sumida por esse motivo, que eles não ligavam minha internet de jeito nenhum. Então, agora eu estou de volta com muitas novidades. E também quero agradecer muito, muito vocês que estão inscritos aqui no canal. Esse tempo que eu fiquei fora, mais de 100 pessoas se inscreveram. Pra mim, é muito assim. Eu estou muito feliz porque eu tenho muito pouco tempo de canal. Então, muitas pessoas se inscreveram nesse período que eu fiquei sumida. E também, é rapidinho, meninas, o meu outro vídeo, daquele de finalização... Meninas, bombou! Obrigada, 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 obrigada! Obrigado, meninas! Pelo apoio, pelas todas que compartilharam, que curtiram, que comentaram. Esse vídeo me ajudou muito, está me ajudando muito aqui no canal. Então, chega de falar. Como vocês viram hoje, aí no tema do vídeo, é como se sentir bonita na transição. Para quem não viu o meu outro vídeo, eu vou deixar linkado aqui embaixo o meu vídeo que eu estou falando sobre a minha transição, que eu estou há oito meses na transição. Agora, na verdade, já vai para nove meses, porque eu já deixei esse vídeo pronto. Então, já vai para nove meses em transição. Oito meses e pouquinho. Então, sim, eu estou muito feliz de estar e de ter entrado na transição. Primeira dica, como se sentir bonita na transição. Não preocupar com o que as pessoas falam. É, sim, não preocupar com aqueles que vão falar assim... É... Nossa, seu cabelo está tão estranho. Nossa, eu prefiro você de cabelo liso. Por que o seu cabelo aqui está assim, crespo, cacheado? E essa ponta esticada? Nossa, o que é isso, transição? Nossa, sabe? Mil e mil, 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 mil perguntas que as pessoas vão fazer para vocês durante a transição. Principalmente naquele período de início, assim, de três meses, quatro meses. As pessoas costumam muito, muito mesmo a perguntar, é... Fala para a gente arrumar o cabelo, para fazer escova, fazer tal. Por quê? Porque as pessoas não aceitam. As pessoas não aceitam o cabelo na transição. Por quê? Porque as pessoas, elas sempre têm alguma coisa para criticar. Se você é magra, se você é gorda, se você é alto, se você é bastão, cabelo liso, cacheado, com duas texturas. Para as pessoas nunca está bom, nunca é o suficiente. Então, a primeira coisa, não preocupa com o que as pessoas falam. Não preocupe com o que as pessoas vão falar a respeito do seu cabelo. Outra, meninas, desencana de estar com o cabelo definido no início da transição. Desencana mesmo. Não preocupa com isso. Eu, na minha transição, fiz escova apenas duas vezes, que foi no início. Uma que eu tinha que tirar um documento muito importante e eu tinha que estar conforme a minha identidade. Então, eu fui e fiz escova. Da primeira vez, ele não mudou meu cabelo. Na outra, depois de três meses, assim, que eu estava em transição, eu quis fazer escova de novo. E eu odiei, odiei o meu cabelo. E como ele já estava com uns dois dedos de raiz, ele ficou crespo, assim, seco, seco. E ele ficou armado. E quando eu tirei escova, que eu fiquei um dia só com escova, meninas, meu cabelo demorou três dias pra voltar o pouco da raiz que estava nele, que tinha crescido. Então, uma dica pra vocês. Não faça escova na transição, meninas. Porque aquele fiozinho que está crescendo, que está nascendo, você passa o secador ou passa a prancha, eu não passei nem prancha, só o secador já queima o fio. Porque ele está desenvolvendo, ele está virando o caixinho novamente. Então, se você alisar ele, você vai estar destruindo. Se você passar o secador, se alisar não. Se você passar o secador, você vai estar queimando. Vai estar abrindo aquela fibra que está começando a enrolar e voltar ao que era. Então, não faça escova na transição. Essa é a minha opinião, minha dica. Mas se você não consegue, beleza. Mas eu acho que quem está em transição e fazendo escova, acaba passando pela transição duas vezes. Como assim duas vezes? Passa pela transição de tirar a química e depois da escova. Porque o processo de mecanismo queima o cabelo sim, deixa o cabelo liso sim. Então, a próxima dica também é você abusar em acessórios. No cabelo, grampinho, turbantes, para quem gosta de turbantes, laço. Eu, na verdade, não usei nada na minha transição. Apenas um grampinho. Eu simplesmente desencanei mesmo. Minhas amigas não estavam nem acreditando. Porque eu apenas prendia aqui, no outro vídeo, vocês podem ver as minhas fotos. Eu apenas prendia a frente e saia. E ele ficava murchinho, lisinho. Não dava nenhum caixa e eu desencanei. Eu não me preocupei. E eu sempre fui uma pessoa que tinha que estar sempre com o cabelo chapadinho. Eu fazia escova duas vezes na semana. Tinha que estar com o cabelo sempre bem alinhado. Então, o conselho que eu dou para vocês. Desencana, destaca o cabelo. Vou falar novamente. Desencana, destaca o cabelo lisinho, destaca o cabelo murcho. Porque eu fico com o cabelinho murcho, sim. Então, a próxima dica é abusar nos brincos, meninas. Brincos grandes. Porque dá um charme e batonzão também. Já mais uma dica aí. Brinco grande e batonzão, para quem está em transição, salva muito. Por quê? Porque você olha o brinco e ele chama atenção como a gente está com o cabelo mais curto. Então, ele dá um charme a mais. E o batonzão, estar sempre maquiada, ajuda bem a você esquecer o cabelo. Para você desencanar que o seu cabelo não está daquele jeito que você queria. Então, desencana. Passa um batonzão e sai poderosa. Eu fui em várias festas, assim. Então, assim, essas dicas que eu dei agora, para quem está no inicinho da transição. Aí, quando eu fui chegando lá para o sétimo mês de transição, eu... Para o sétimo, não. Para o quinto mês, desculpa, meninas. Para o quinto mês de transição, eu comecei a passar babyliss nas pontas. Porque a raiz... Ai, meu cabelo ainda está só isso aqui de raiz, né? Mas a raiz definia e as pontas não. Então, eu comecei a passar babyliss só do comprimento para baixo. Eu não passava onde tinha o cachinho. Eu passava só onde estava liso. Não aconselho passar onde já tem o cacho que está crescendo. Porque é um processo também que queima o cabelo. Então, eu passava só onde estava liso. E saía para a festa e tal. No final, eu vou deixar aqui uma foto de um casamento que eu fui e eu passei babyliss só nas pontas. E você fica linda. Não fica com aquele cabelo, assim, murcho, né? Então, assim, próxima dica é usar o difusor. O difusor no início da transição também ajuda muito. E quando você tem raiz também. Porque você começa a dar um pouco de volume para o seu cabelo. Então, é o que já deixa a gente melhor já se sentir bem. Então, assim, usar o difusor ajuda bastante também. Em vez de deixar secar natural, usar o difusor. Porque o difusor dá uma armada no cabelo, naquela pouca raiz que você tem. Então, dá uma ajudada. Mas se você quiser também sempre usar o babyliss quando você tiver algum evento, nas pontinhas é super bom. Eu aconselho, assim, super, super mesmo. Então, meninas, eu acho que não tem muitas mais dicas, não. Se eu me embolei aí, me desculpem, tá? Tô voltando hoje, então, assim, tô engrenando de novo. Pra quem não me conhece, meu nome é Dila Cardoso. Seja bem-vinda ao nosso canal. E, assim, eu espero que ajude vocês de alguma maneira as dicas de hoje. Como se sentir linda na transição. Então, a primeira dica é se aceite, amiga. Se aceite. Pronto. Aí, sabe o que acontece? Você não vai preocupar com o que as pessoas falam. Então, com isso, você vai se sentir linda na transição inteira. Eu me senti linda a transição inteira. Eu não me senti feia. Ainda falta um caminho ainda pra me acabar a minha transição, como vocês já sabem. Mas eu me senti bem a minha transição inteira. Porque eu pus na minha cabeça que eu não ia preocupar com o que as pessoas iam falar com as críticas que eu recebia. Então, por isso, eu me senti bem. Eu espero que vocês tenham gostado. Me sigam nas redes sociais se vocês não me seguem ainda. Se inscreva aqui no canal. Avalie esse vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. E eu espero você ver vocês aqui e em outras redes minhas também. Um grande beijo. Fique com Deus. E tchau. Tchau.